Fica comigo esta noite, não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás Fica comigo esta noite, não te arrependerás Quero em teus braços querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos, sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, não seremos felizes Isso é bom demais! Fred Cardoso, ao vivo! Quero em teus braços querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos, sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, não seremos felizes Te amei, como ninguém te amou querida Perdi o menos gesto, adorei e esquecido Da própria vida Perfídea, mandaste em troca, eu não esqueci As rosas, as orquídeas e as violetas Que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora as aquente magoas Perdoa, perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz E em troca, mas em troca, eu não esqueci As rosas, as orquídeas e as violetas Que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora, e agora as a quente magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e serás feliz Feliz Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver Te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver Te amando Ser só teu Até o fim Fred Cardoso Ao vivo En se aumente Teu maior desejo Toma tuas mãos, calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando Ser só teu até o fim Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando num céu azul Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá vida, que me dá calor Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando num céu azul Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dá vida, que me dá calor Que me dá vida, que me dá vida, que me dá vida Eu só quero é o teu amor Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Esse é alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Fred Cardoso Chora, São Paulo, vai Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Esse é alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essa Esse seu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te vejo Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes de paixão Todos os meses Todos os meses Se vais beijar Como eu beijei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Fred Cardoso Fred Cardoso Oh, como importa se te vejo tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca Se hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é a filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito E é bem possível que eu não tenha mais direito Afinal, o que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando A revendida me pedindo pra ficar Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito E é bem possível que eu não tenha mais direito E é bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz ou ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom Um sabonete que te alisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na maciez No toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher Além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida O prato predileto Eu como, eu bebo, vou melhor E não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que me alimenta É minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem Sabe o que quer e se apaixona Uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida Um homem que sabe O que quer Sabe dar e querer Da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem Sabe o que quer Sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem É um bom tipo Meu velho Que anda só lhe carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito Do respeito e dos mais crentes Velho meu querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio Teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura Sua figura vem cansada Pela idade Pela idade Foi vencido Mas caminha Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias De hoje De hoje Em ti um passado Lembra Só a dor E o sofrimento Tem sua vida Tem sua história Tem sua história Tem sua vida E o sofrimento Tem sua vida Tem sua vida Tem sua vida Querido velho, eu sou o teu sangue, meu velho. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor. Nos braços de um outro qualquer, você sabe o que é ter um amor, meu senhor. E por ele quase morrer, e depois encontrar em outros braços. O ciúme despeito, uma amizade ou rancor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Eu não sei se o que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Em busca de outros carinhos, matemos nosso passado. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Como a brancura da espuma, me se desmancha na areia. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade. Nos copos de um bar, creia. Toda quimera se esfuma, como a brancura da espuma, que se desmancha na areia. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. O que eu sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar com a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores fechejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar num campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, usar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor. Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Segunda parteela, identônica e diferente de umaubrata trasczingusa ou de um dos pássaros. La, 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 la Si você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Laram, 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 laram Para o de mundo La ra 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 nova Lararararara Fred Cardoso De hoje em diante vou modificar meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar De esperar enfim, pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu vencei, eu já procurei, não encontrei meu bem Na vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não quero com isso dizer que o amor não é um bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama, tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu O que fazer chorar assim, a quem te ama Se você pensa em fazer chorar a quem te quer A quem só pensa em você Um dia sem tirar, que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Coração que não é de papel O que fazer chorar, o que fazer chorar O que fazer chorar, o que fazer sofrer O coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Não jogue o amor ao léu Coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Aquele beijão que não é de papel Aquele beijo que eu te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de lua Lua testemunha tão vulgar Aquele beijo que eu te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de lua Lua testemunha tão vulgar Lembro de você Lembro de você, eu fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você, eu fico triste Até me dar vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Oh, 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 oh Andy Cardoso Pra relembrar Lembro de você, eu fico triste Até me dar vontade de chorar Te lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você, eu fico triste Até me dar vontade de chorar Te lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Nosso amor é demais E quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá Muito mais do que está E o que está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa E não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu e o meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda a receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeito Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz E é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total O concavo e o convexo Assim é nosso amor No sexo Fred Cardoso Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz É bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Se dá vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total O concavo e o convexo Assim é nosso amor No sexo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.